E aí, seus senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, tomo aqui um vídeo de reaction, né, um vídeo reagindo E, mano, eu vou reagir a algumas coisas de Bibidro, que é o chip que vocês fazem entre eu e a Bibi Porém, mano, já avisando pra vocês, galera, que eu e a Bibi nunca namoramos, a gente nunca vai namorar, a gente é amigos, beleza? Então, velho, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a galera leva muito a sério, tá ligado? Tipo assim, coisas que, tipo assim, what the fuck, tá ligado? Tipo isso que a gente, às vezes, entra em cal e fica conversando Porque, tipo assim, mano, a galera, às vezes, leva uma coisa que é na brincadeira, na amizade Tipo, a sério, a namoro, a casamento, tá ligado? Meu Deus! Então, cara, se vocês curtem esses vídeos assim, reagindo e tal, não sei, deixa o like porque é muito importante É meu primeiro vídeo assim, então eu não sei se vai ficar bom ou se não vai Mas é nóis, vamos que vamos, tô aqui no meu canal aqui, galera Porque, mano, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas de Bibidro e, mano, vocês vão ver como que o bagulho é low Bom, eu pesquisei aqui no YouTube Bibidro e, mano, com certeza aparece a minha série dela de Minecraft Bibidro Por isso, a gente vem aqui na página 2, já começam a aparecer uns vídeos, né? Uma homenagem a Bibidro, Bibi e Sr. Pedro Mano, 250 mil visualizações Tem também fanfics, que fanfics é aquelas historinhas tipo Hoje a Bibi acordou linda e ela vai ir até a casa do Pedro, não sei o que É umas histórias assim, tá ligado? Eu não vou ler porque pode ser que eu faça um vídeo mais pra frente disso Mas aí depende do like de vocês Se tiver muito like nesse vídeo, eu leio essas fanfics de vocês, beleza? Bom, vamos lá, galera Olha aqui, tem perguntas em eventos que a galera fala se Bibidro é real ou não é Aqui, ó Pera Calma Deixa eu passar Pera aí Aqui Pera Tá, vai Perguntar se Bibidro é real Eu tenho certeza, porque a pergunta é isso Ó, tem 85 mil visualizações, meu Deus do céu Aí É sempre o Pedro, né? Pelo amor de Deus É sempre o Pedro Mano, vocês viram, né? A Bibi e eu Não namoramos, né? A gente não tem intenção de nada disso, mano A gente é amigo, só que tem gente que leva isso muito a sério Outra coisa que eu tava vendo esses dias É isso aqui Tem as músicas que a Bibi lançou, né? Ultimamente e tal Que ficaram muito fera E velho, vamos alguma música Vamos nessa aqui Sorte ou azar Sei lá Vamos ver se algum comentário de Bibidro e tal Porque eu sei uma música que tem Que, mano, tem muita coisa de Bibidro Bom, vamos lá Aqui já começa Bibidro curte Gui Tato Comenta Quem acha que essa música foi feita para o Sr. Pedro? Dá like aí 020 Pensando no Pepo, né, Bibi? O Pepo criou 904 canal pra dar dislike Aqui 10% falando sobre a música 90% falando que a música é pro Pedro Bibidro Acho que a música seria o mais legal se o Pepo estivesse nela Gui, pega a Bibi Pega a Bibi do Pedro não Ah Meu Deus What the fuck Pera A música deveria ser a Bibi e o Pepo cantando Deveria ser o Pedro no clipe Deixa eu ver aqui Mano Olha aqui Maria Clara Lima Eu só não Se o Pedro vai gostar de juntinho Ah Porque eu acho que a Bibi e o Pedro tá namorando Moro A gente não namora, velho A gente não namora, galera A gente é amigo Meu Deus, velho Não tô nem aí pra esse moleque FDP Idiota Eu prefiro Bibidro Eu só Eu só Comentei o que ele falou Não que tu goste de falar palavrão Palavrão é feio, tá galera Mas Né Gente, para de falar que a música é pro Pepo A Bibi não pode colocar a música romântica E já começam a falar Ai meu Deus Ah Meu Deus Repita comigo Não é indireta para o Pedro Boa A Bibi deu até um like aqui Olha aqui Bibi marcou como gostei Boa Bibi Meu Deus do céu, velho Galera É só coisa que é Bibidro, Bibidro, Bibidro Meu Deus do céu, velho É muita coisa disso, velho Jesus amado, velho Tá, vamos então pra outra música dela Essa aqui Eu quero namorar com ele Ftgui Amaral Esse moleque cantar bem Eu sou eu Sério A música da Bibi ficou muito fera Aí tem aqui Vixe A maioria dos comentários é Bibidro Ai meu Deus Vamos ver Vamos ver se é alguma coisa, velho Muito mais Bibidro Mesmo assim Bibidro Bibidro Pronto, já disse que é pro Pedro Na parte que ele joga Minecraft A música é pro Pedro Melhor música Bibidro Bibidro Indireta é pro Pepo Sabe o que acha dessa música Que é pra Bibidro Joga Minecraft, Pedro Sabe se divertir, Pedro Popular na escola E faz todo mundo rir, Pedro Mas o Pedro nem estuda O Pedro é o Pedro Que Pedro Seu melhor amigo, Pedro Bom, nessa parte Seu melhor amigo acertou Porque eu sou o melhor amigo Da Bibi, parça Aí sim eu ficaria com ciúmes Quando ela falar que eu não sou Mais amigo dela Que mano, amigo aqui É eu e a Bibi, parça Eu trato ela como minha irmã Então, vamos ver aqui Ó Bibi Essa música é pro Pepo Galera, mano Não tem nada a ver, meu Ela fez a musiquinha A gente não tem nada A galera aumenta muitas coisas, velho Tá, beleza Agora eu tô aqui no meu Facebook E tem algumas coisas aqui De página De grupo Sei lá Vamos abrir esses três aqui Pra gente meio que dar uma olhada E tudo mais Bom Isso aqui É divulgando Tatinhos Dei Essas coisas aqui Que é o evento Que a Bibi tinha Então eu acho que não tem nada Aqui Já é uma coisa Que é um pouco pesada, né Tem várias fotos Alguns cartazes aqui Não sei Galera Acabrei de criar um grupo No Bibi Bibi Para sempre Amizade Tá ligado E não assim Tipo Nossa Você tem que namorar Nossa Você tem que namorar Você tem que namorar Você tem que namorar Não, galera A gente não vai namorar Entendam isso A gente é amigo Amigo Eu vou em evento Mano A pergunta Sempre Bibi 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 É real Não, galera Não é É na amizade Demorou? Entendam isso Meu Deus do céu Mano Quer ver? Vamos ver Aqui acho que é mais coisas repetidas E tal Vamos ver esse aqui Será que a trollagem do Pok Era armado O Lupe Gosta da Bibi Acho que não era armado Mas mesmo assim A Bibi Na minha opinião Não ficaria com ele Hum 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 Meu Deus do céu Já falei que você é lindo Lindo vai ser o nome meu Nossa aliança Que meigo amor Meigo vai ser você Vinte de noiva Estou ficando sem palavras Sem palavras Não vou ficar Acordar com dois Agora você fala duas Se uma falando Bom dia Meu amor E a outra falando Bom dia Papai Caraca Você já está bem além Já passou do casamento Para filho Para noiva Para tudo Isso aí Mano Isso aqui também Essa imagem de mim Da Bibi dando a mão Não pode mais dar a mão Para os amigos Não pode Porque se eu der a mão Para um amigo Eu estou namorando Então meu Deus do céu Eu vou ficar longe do Pok Do Orion Da Bibi Eu vou ficar longe de todo mundo Não pode dar a mão A mão aqui Você é a culpada Outra coisa Um inferno que deu na minha vida Foi quando o Juninho apareceu E o Juninho começou com a Bibi Conversar e tal Não sei o que Só que o Juninho É meu amigo Tipo muito amigo Eu gosto bastante desse cara E aí tipo assim A galera começou a falar Que Juninho Veio não sei o que Com o Bibi O Pedro ia ficar triste Não sei o que Se eu posso fazer alguma frase De uma música triste É porque eu estava triste Por causa do Juninho Com a Bibi Mano Vamos ler Toc Toc Quem é? É o amor da sua vida Mentira O Pedro está aqui Tá bom né O Pedro está aqui Meu Deus do céu Tá Vamos ver aqui Aqui Quando eu posto no Facebook Ó É Quando eu postei Que eu estava me sentindo incompleto É que eu quero uma namoradinha Tá ligado Mas não é a Bibi Não é a Bibi Aí todo mundo já começa Até quando Bibidro Agora aqui A frase que eu posto no Facebook Às vezes é uma frase De uma música Que eu estou ouvindo A galera já começa Tipo achar outra coisa Tá ligado Mano Meu Deus do céu Perceba o quanto Preciso de você Foi uma frase que eu postei De uma música E aí começa Ah meu Deus Bibi 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 Mano Galera Mano Meu Deus Caraca Mano É muito Afundo isso aqui Tá ligado É muito Muito afundo mesmo Pessoal Seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mano ó É o seguinte Esse vídeo que tiver Mano Trinta mil likes Eu vou fazer uma parte dois E se vocês quiserem Eu chamo a Bibi no vídeo Pra gravar comigo a parte dois Isso aqui E lembrando vocês galera Vocês que shipam o Bibi No amor Ou na amizade Mano Eu gosto de vocês Do fundo do meu coração Só que as vezes Fica chato pra mim Pra Bibi Ahn Tem que toda hora ficar explicando Que não é amor Que não sei o que Não sei o que É amizade Tá ligado Então mano Você que shipa Uma coisa além da amizade Cara Desculpa Mas a gente nunca vai ter nada Tá ligado A gente é amigo Do fundo do coração Entendeu Então é isso Tipo Quem shipa na amizade Eu sempre trato assim Normal Eu trato todo mundo normal Tá ligado Só que as vezes Tipo Eu ignoro pessoas que Começam a estar ligado Ficar enchendo 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 Achando que vai ter algo Mas não vai ter galera A gente já falou isso Vários e várias vezes Evento Todo evento A gente é a mesma pergunta Tá ligado Mas Mano Eu amo vocês De todo jeito Vocês são as melhores pessoas do mundo Vocês que shipam o Bibi Mano Eu acho que é um dos maiores tipes do Youtube Acho que é esse aqui Juro Eu não tô brincando Mas é nóis Deixa o like nesse vídeo Se tiver muito like 30 mil likes Eu chamo a Bibi pra esse vídeo aqui Pra nós reagir a Bibi Beleza Então é nóis Também se inscreve no canal aqui galera Tô postando 3 vídeos por dia 1h30 7h da noite E 9h da noite E mano Outra coisa Me segue nas redes sociais Na descrição Tem o Twitter Tem o Facebook Tem o Instagram Tem o Snapchat Tem o fanpage do canal E tem o aplicativo do canal Pra Android Vocês não perder nenhum vídeo E mano Olha aqui galera Segue aqui no meu Insta Tá ligado Bonitinho aqui Meu Insta Tudo mais Aqui ó Meu user é esse aqui Montanari Segue meu Insta Porque é muito importante Mano Me segue no Facebook Aqui ó Pedro Montanari É isso aqui ó Quase 60 mil seguidores Olha aqui a fotinha Que eu postei agora Meu Deus do céu Não é bem feio E também Me segue no meu Twitter Beleza O meu Twitter galera É esse Twitter Meu Twitter é isso aqui Como vocês podem ver Tamo chegando a 300 mil seguidores Segue lá também É nóis Mas é isso pessoal Muito obrigado a todo mundo Que assistiu aqui Meu Deus do céu Ficou muito engraçado Esse vídeo Ótimo Vou começar fazendo uns vídeos Assim Reacte e tal Reagindo É o primeiro vídeo que eu faço Então sei lá né Tamo junto Muito obrigado Deixa muito like esse vídeo Falou E tchau